Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, bem-vindos ao Planeta Língua. De que são feitas as palavras? Como criar novos vocábulos, os chamados neologismos, para designar novos conceitos ou renomear os já existentes. A todo momento, ocorrem na vida dos falantes de uma língua novas experiências que exigem a adoção de novas palavras para dar conta delas. Paralelamente, coisas ou fatos sociais já conhecidos podem receber novos nomes pelas mais diversas razões. Seja porque o nome antigo adquiriu conotações arcaicas ou pejorativas, seja para acentuar a posição social do falante, e as gírias são um bom exemplo disso, seja ainda por influência estrangeira. Por exemplo, a palavra mosteiro está sendo progressivamente substituída por monastério, provavelmente por influência de traduções a partir do inglês monastery. Seja qual for a razão para criar novas palavras, há quatro processos que permitem fazer isso, e portanto quatro tipos de neologismos numa língua. O neologismo fonológico é aquele em que a palavra surge de uma combinação inédita de fonemas, não procedente de nenhuma palavra já existente na língua, como em chinfrim, zureta e poperô, ou nas onomatopeias, como tic-tac, miau, etc. O neologismo morfológico resulta de dois processos básicos. Composição, por exemplo, puxar mais saco, igual a puxa saco. Perna mais longa, igual a pernilongo. E derivação, comeceira, que dá encerar, que dá enceradeira. Ou farofa, que dá farofeiro. O neologismo semântico surge da atribuição de um novo significado a uma palavra já existente. Por exemplo, já vi em português a palavra presunto para designar um tipo de alimento quando a gíria dos marginais passou a usar o termo com significado de cadáver. Igualmente, arrasar, que sempre significou destruir, passou a ter também o sentido de fazer sucesso. Finalmente, o neologismo halogenético, também chamado de empréstimo, é a importação, como sem adaptação fonética ou gráfica, de palavras estrangeiras. O que nos interessa aqui é discutir a formação de palavras pelo processo morfológico, isto é, composição ou derivação. Para compreender a estrutura de uma palavra, o que se faz normalmente é a chamada análise morfológica, ou análise mórfica, que consiste na decomposição da palavra em seus morfemas, isto é, suas unidades mínimas dotadas de significado. Algo como desmontar a palavra, num caminho inverso àquele pelo qual ela foi construída. Para isso, recorre-se à comparação com outras palavras que tenham elementos comuns, por meio de oposições binárias. Assim, ao confrontar leiteiro e sapateiro, é possível depreender o sufixo eiro, designativo de profissão. Ao mesmo tempo, comparando-se essas palavras com leiteiria, aleitamento, sapatilha, sapataria, podem-se reconhecer as raízes leite e sapato, das quais leiteiro e sapateiro derivam por sufixação. Se comparam a palavra menininhas com o singular menininha, abstraem o morfema S, indicativo do plural. Confrontando agora menininha com menininho, deduzo o morfema A do gênero feminino. Se oponho menininho a menino, obtenho o sufixo diminutivo INE. O que sobra é o radical menin, que entra na formação de palavras como menino, menina, menininho, meninote, meninice, meninada, e que não pode ser dividido em partes menores ainda dotadas de significado. Cabem aqui algumas observações. Em primeiro lugar, nem todo morfema tem vida autônoma na língua. Enquanto o menino e seus derivados, menininho, meninote, etc., são palavras da língua portuguesa, INE e S não são, e só podem ser encontrados combinados a outros morfemas dentro das palavras. São as chamadas formas presas. Em segundo lugar, quando um morfema, mesmo tendo existência autônoma na língua, se combina com outro morfema para formar uma palavra, ele pode sofrer mutação. Por exemplo, para fazer o plural de casa, acrescenta-se o morfema S e obtém-se casas. Já o plural de cão é cães, e o plural de sal é sais. Ou seja, os morfemas cão e sal sofrem mutação para cãe e sai, respectivamente, ao serem combinados com o morfema S. Essas formas mutantes de um morfema são chamadas alomorfes, pois agora vem a parte mais complexa do problema. Determinar quais são os elementos mínimos de uma palavra que ainda são portadores de significado. Isso porque existe uma diferença entre a interpretação diacrônica, que leva em conta a história da palavra, e a sincrônica, que toma a língua em seu momento atual, sem nenhuma consideração de natureza histórica. A primeira perspectiva considera as palavras do ponto de vista de sua formação. Já a segunda analisa o modo como as palavras são interpretadas pelos chamados falantes ingênuos, isto é, aqueles que não são estudiosos da linguagem e, portanto, não têm conhecimentos técnicos sobre a história ou a mecânica do idioma. Desse modo, palavras como perceber, conceber e receber não podem ser decompostas numa análise estritamente sincrônica, já que o elemento receber não significa nada em português. No entanto, todos sabem que per, com e re são prefixos, mas ainda a gente sente claramente a comutação entre esses prefixos e a manutenção de um radical comum, quando se passa de um desses verbos aos demais. Historicamente, essas palavras provêm do latim per quípere, com quípere e re quípere, todos derivados do verbo cápere, que quer dizer pegar, tomar, e cujo radical sofreu mutação fonética para quípere. Os prefixos permaneceram como tais em português, mas o elemento quípere, que a evolução fonética transformou em ceder, tornou-se obscuro. Um outro exemplo. A palavra acaso é decomponível em a mais caso ou não? Se um falante culto que tem conhecimentos de etimologia souber que caso se relaciona com casual e, portanto, também significa casualidade, ele irá analisar a caso como a mais caso. Já um falante menos escolarizado certamente não perceberá a relação. Então, como analisar morfologicamente as palavras? Sabemos que noite e escuro produziram anoitecer e escurecer. Pode-se, então, daí, deduzir a existência de um sufixo ecer que indica processo. Ora, em oferecer e aparecer é possível fazer as decomposições ofer mais ecer e apar mais ecer? A questão é, ofer e apar tem significado autônomo em português? Afinal, ofer ocorre em oferta, ofertar e apar ocorre em aparente, aparência. Além disso, poderíamos analisar a par como a mais par de parecer comparecer ou deveríamos analisar a parecer como a mais parecer sendo este último indecomponível. Em resumo, é mais fácil criar palavras do que analisá-las. Não apenas porque a etimologia nem sempre é evidente e as pesquisas etimológicas, por mais sofisticados que sejam seus métodos, nem sempre são conclusivas, como também porque as duas perspectivas de análise, a sincrônica e a diacrônica, muitas vezes oferecem interpretações diferentes. Isso se deve ao fato de que a língua é o resultado do equilíbrio instável e fugaz entre conservação e mudança, entre permanência e ruptura. A língua que falamos hoje é um estado momentâneo e transitório de um movimento constante de mudança chamado evolução. Obrigado e até a próxima. Tchau! Música